É pra mim, dinheiro é pra gastar. Foi uma coisa que ela colocou no chat. Sander, não. Não é pra gastar. Isso foi o que você colocou na sua cabeça. É o mundo que ela criou. É o mundo que você criou. Claro, o dinheiro, ele é o intermediário pra fazer com que você alcança aqueles seus objetivos, seus sonhos. Mas ele não é feito pra gastar. Eu brinco nas minhas mentorias que quem já viu aqui aquele filme de criança que chama Mogli, o menino lobo. Já vi. Mogli, qual que é a musiquinha dele? É necessário, somente o necessário. O extraordinário, Ed, mas tô dando até de cantor aqui em Letela. E eu falo pros meus clientes, você tem que gastar... Dinheiro não é feito pra gastar. Dinheiro é só um meio termo. Então, assim, você vai gastar o que é necessário pra você. Quando a Sandra veio com uma frase falando assim, não, dinheiro é feito pra gastar, ela provavelmente tá gastando mais do que ela deve porque não tá gastando de acordo com a necessidade. A mentalidade. tem inletão. Tchau. Obrigado.